Oi, meu nome é Ellen, eu faço CrossFit há quase dois anos e nós estamos nesse momento vivendo uma situação bem diferente, tendo que se adaptar, alterar a rotina. Então, quando teve aquela paralisação total do comércio, a academia fechou, o coach com toda a sua equipe, ofereceu aulas online, eu participei dessas aulas, foi uma forma de estar junto com os alunos e isso foi muito bacana. Não é o ideal, mas ajuda. Surgiu a possibilidade de reabertura e eu fiquei bem segura. Um formulário foi enviado, nós respondemos esse formulário e eu fui bem radical. Eu disse que eu não ia voltar, eu estava me sentindo bem segura. Mas eu vi como a academia estava se adaptando para receber os alunos de volta. E isso foi me tranquilizando. Então, qual foi a minha decisão? Vir até a academia para ver com os meus olhos como que estava sendo feito. E, de fato, se você vier até a academia, você vai ver que tem espaços delimitados para cada aluno. Desde a entrada é feita a higienização dos calçados, a gente passa ali na recepção, é medida a temperatura de cada aluno, tem álcool gel no balcão da recepção em cada espaço para cada aluno, tem equipamento individualizado. Então, isso vai dando uma tranquilidade, vai dando uma segurança, ajuda muito. A rotina da academia mudou, a nossa rotina mudou e foi me deixando mais segura. Então, eu fiz a aula e estou fazendo até hoje, porque isso me tranquilizou. Uma outra coisa extremamente importante é o respeito dos alunos. A gente chega aqui, a gente se conversa sim, a gente brinca sim, mas está todo mundo respeitando o distanciamento e isso também faz parte. Foi por isso que eu retornei. Eu estou me sentindo tranquila, estou me sentindo segura e estou feliz. Tchau. 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 Tchau.